Olá, a nossa aula de 23 ela está na página 281 do material de vocês. Eu vou explicar a letra A e a letra B do exercício 8, lembrando que essa página toda, 281, ela vai ter que ser postada no AVO, como atividades avaliativas. Então, o que você vai fazer nesse exercício? Está falando o seguinte, f de x é igual a menos 2x mais 1. Então, você precisa descobrir o valor de x. Quando o exercício está falando assim, f de x é igual a 6, ele está exatamente falando que o teu f de x vale 6. Então, você vai ter que pegar esse valorzinho de 6 e substituir exatamente aqui, no f de x. Substituindo e resolvendo, colocando a incógnita para um lado e valores para o outro, vai ficar, então, x igual a menos 5 sobre 2, menos 5 meios. A letra B é a mesma coisa. Qual que é a diferença dela? O teu f de x vale menos 11. Então, vai ficar menos 11. Aí, desenvolvendo o restante da função, aqui nesse tipo de exercício, o x vai valer 6. Você também pode fazer a prova real. Vamos fazer a prova real da letra B. Se x vale 6, você já tem a resposta. Vai ter que dar quanto? Menos 11. Então, pegando aqui o x valendo 6 e substituindo aqui, 6, ficaria menos 2 vezes 6, menos 12. Uma dívida de 12 reais, você pagando 1, ficaria devendo 11. Tá certo. Então, você tem como fazer a prova real do valor que você descobriu, caso haja necessidade. Continuando um pouquinho mais para frente, o livro pede, assim como ele pode, trazendo para você a lei de formação, ele pode estar pedindo essa lei de formação. Então, por exemplo, aqui nós temos o diagrama de flecha. Então, a gente tem o conjunto A e temos o conjunto B. Então, eu quero saber qual é a relação entre esses dois balão, digamos assim, entre esses dois diagramas. Quando x vale 1, deu 2. Quando x vale 2, deu 4. Quando x vale 3, deu 6. E assim por diante. O que está acontecendo nos elementos que compõem o diagrama A, o balãozinho A aqui, para chegar nos resultados de B? Exatamente o dobro, tá? Então, qual que vai ser a lei de formação dessa função? A lei de formação dessa função, ela vai ser f de x igual a 2. Certo? Porque é o dobro. Aí, essa partezinha aqui, eu quero que vocês grifem do material de vocês, que é de extrema importância. O que o exercício está falando ali? Que Note que todos os elementos de A têm correspondência em B. Então, quando você tem dois diagramas e pedir se vai ser função ou se não vai ser função, você precisa respeitar essas duas regras. A primeira regra, todos os elementos do balão A, tá? Precisam estar ligados com o elemento do balão B. Então, olhem aqui no exemplo. Todos os elementos aqui, ó, do diagrama, tá? Do balãozinho A, estão ligados com um elemento do balãozinho B. Ok. A primeira é verdadeira, tá? São as regrinhas para ser função. Segundo item. Cada elemento de A corresponde... Aí, essa partezinha aqui é bem importante vocês estarem grifando no livro de vocês, tá? Todos os elementos de A corresponde... Vou pegar um vermelho aqui. A o único elemento em B. Então, de novo, são duas regrinhas. Primeira regrinha. Todos os elementos de A precisam estar ligados em B, tá? Óbvio, você vai olhar. Todos eles têm flechinha? Beleza, tá certo. Segunda regrinha. Cada elemento de A somente poder estar ligado com um único elemento em B. Então, eu não posso sair, por exemplo, aqui do número 6, com duas flechinhas, ligando ele com o 12 e ligando ele com o 2, por exemplo. Não pode. Então, ele tem que estar ligado apenas com um único elemento em B, tá? Essa é a segunda regrinha. Tem que tomar bastante cuidado, porque depois nos exercícios fica bem difícil a visualização. Por exemplo, nessa aqui, ó. Vai ser função? Se você analisar aqui o menos 1, tá ligado com o 1. O 0 tá ligado com o 0 e o 1 tá ligado com o 2. Então, tem que pensar. Vai ser função? Não vai ser função? Tá? Tem que analisar cada item deles. Todos os elementos de A têm correspondência em B e cada elemento de A corresponde ao único elemento em B. Tem que tomar esse cuidado. Se vai ser função ou se não vai ser função. Aqui também, ó. Não existe função de relação em A e B. Então, é importante se fazer a leitura dessa página aqui, tá? Acompanhando as setas, a parte colorida que tá mostrando aqui. Aí, no exercício resolvido, ele tá pedindo assim, ó. Dado o conjunto, x, ele trouxe todos os possíveis valores pra x. E ele pede pra você tá se envolvendo e encontrar esse diagrama de flechas. O que é esse diagrama? Vai fazer o balãozinho dele. Então, já voltando à aula anterior, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 valores pra x. Você vai fazer 6 continhas pra cada valorzinho aqui, ó. Que tá dentro do conjunto x. Vai ser um possível valor pra x, ó. Substitui, faz pra cada uma uma continha. Aí, você vai tá fazendo o quê? O diagrama de flechas. Qual que é o diagrama de flechas? Do lado esquerdo é o conjunto A. São todos os possíveis elementos que você substituiu o x. Menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. O B, o conjunto B, é os teus resultados que você chegou. Menos 3, menos 1, 1, 3, 5 e 7. Aí, o que que você vai tá fazendo? Ligando eles. Por exemplo, aqui, ó. O teu menos 2. O teu resultado não deu menos 3. Então, você vai vir aqui no diagrama e vai tá ligando, ó. Menos 2. Você vai fazer uma setinha com menos 3. Que foi o resultado que você encontrou. Eu vou explicar agora um pouquinho do exercício 10 aqui. Só pra vocês entenderem quando é ou não é função. Diz assim, ó. Dois conjuntos a seguir, encontre aqueles que representam uma função de A em B. Justificando todas as suas respostas. Então, lembrando daquelas duas regras que eu frisei anteriormente. Pra ser função, todos os elementos de A precisam estar ligados em B. E a segunda regrinha, os elementos de A somente poderão estar ligados com um único elemento em B. Então, aqui, ó. A gente olhando aqui, 1, 2, 3. Tenho três bolinhas. As três bolinhas estão ligadas. Beleza. A primeira regra ia dar certo. Já a segunda regra, essa terceira bolinha aqui, ó. Terceiro ponto nosso. Ele tá ligado com dois elementos em B. Estão vendo que tá saindo duas flechinhas aqui, ó. Não pode. Então, você vai ter que justificar assim, ó. Não é função, pois tem um elemento de A que corresponde a dois elementos em B. E isso não pode. A segunda regra seria, vale, desclassificaria a classificação de ser função aqui, nesse caso. Então, como exercício pra botar no Ava, já passei anteriormente, vocês vão estar fazendo como exercício de fixação o exercício 10 e o exercício 11. Lembrando que eles já valem pra revisão, pra avaliação de vocês. Também, pra essa aula, então, de número 23, pra finalizar, vocês terão trabalho, eu sempre coloco como trabalho, que eu já expliquei, que o trabalho de matemática vai ser sempre os ciclos avaliativos. Já expliquei como é que funciona. Então, quem tem dúvida como acessar, precisa voltar nas aulas anteriores e acompanhar aquela aula do passo a passo. Então, o que vocês vão estar fazendo? Além das atividades que eu acabei de passar, vocês vão estar desenvolvendo o segundo ciclo avaliativo. Vou disponibilizar ele em PDF, pra vocês estarem fazendo a impressão, igual a gente fez o primeiro. Recorta, cola no caderno, coloca o título segundo ciclo avaliativo, responde, assinala qual que é a resposta correta e você vai ter que estar enviando pra prof. Lembrando, tem que fazer o exercício 1, assinala qual que é a correta, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Quando você chegar no exercício 6, você vai estar dando a conclusão, vai estar concluindo as atividades. Porém, esse aqui eu fiz um pouco diferente. Coloquei uma data limite. Então, como você vai estar desenvolvendo esse exercício dia 9, que é na quinta-feira, hoje, você vai me... tem que terminar ele até o dia 10. Ah, prof, sim. Dia 10, à noite, eu vou estar desabilitando esse segundo ciclo. Quando a prof desabilitar, quem não enviou o ciclo, vai ficar sem essa nota, ok? Então, vai ser... Por que a prof está fazendo assim? São exercícios de revisão pra P1, como a P1 nossa é dia 14, na próxima terça-feira. Esses exercícios aqui, junto com as demais atividades, demais capítulos que eu passei anteriormente, são os exercícios que vão estar sendo avaliados na nossa P1, que acontece no dia 14. Então, a data limite desse segundo ciclo avaliativo é dia 10 do 7, ok? Abraços. Qualquer dúvida, eu estou à disposição no nosso horário do chat. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto